Tudo na vida tem um ponto certo. Um ponto perfeito para quem vai começar. Um ponto de chegada que queremos conquistar. Na vida, um ponto leva ao outro e, de repente, você chegou lá. Está na hora de conhecer o The Point Residence. Um novo lugar para você viver com toda exclusividade. O melhor ponto da sua vida. A Direcional Engenharia criou um apartamento para quem quer morar num lugar único, exclusivo, cheio de modernidade e sofisticação. E, claro, quem quer tudo isso não abre mão de viver na melhor localização. Este é o melhor ponto de Águas Claras. Tudo aqui é sinônimo de novo. Pense em uma área residencial com tudo que você precisa no seu dia a dia. Comércio completo, shoppings, faculdades, academias, bares, restaurantes e todo tipo de serviço que você imaginar. Além disso, o verde toma conta de mais da metade da área de Águas Claras. Ponto para a qualidade de vida. Sua vida exige rapidez? Em Águas Claras, sua mobilidade é garantida. Com o metrô, você não perde tempo. E, de carro, pela EPTG ou pelo Pistão Sul, o Distrito Federal está logo ali. Já se encantou com o lugar? Espere para conhecer o The Point, o apartamento que você vai morar no melhor ponto de Águas Claras. Ele é como você, vibrante, ousado, com os dois pés no futuro. Um ou dois quartos com suíte, torre única e exclusiva. Apenas 168 unidades e uma delas é sua. Enfim, um apartamento que combina totalmente com você. As divisões internas são inteligentes. Perfeito para o seu home office, home theater, para o quarto do seu filho. Quer o conforto de casa? Os apartamentos com áreas privativas foram feitos para você. Ou quem sabe você prefere ficar bem no alto de tudo? Nas coberturas do The Point, as possibilidades são muitas. Para você que exige comodidade em todos os momentos que estão a praticidade do Wi-Fi nas áreas comuns. Não falei que tudo foi pensado do seu jeito? Fasse grandes momentos com os amigos na área de lazer do The Point. Aqui eles podem curtir à vontade com você ao lado deles. Piscina. Deck Lounge. Churrasqueira. Espaço zen. Descanso sauna. Brinquedoteca. Fitness. Salão de festas. Salão de festas. Tudo no ponto certo para você viver bons momentos. O The Point conta também com um centro comercial próprio. Comodidade no ponto que você sempre quis. E tem mais. Aqui você investe com segurança. O The Point é mais um empreendimento com a garantia de credibilidade da Direcional Engenharia. Só no DF, a Direcional já entregou mais de 1.150 unidades. Oportunidade como essa não tem como deixar passar. Este é o ponto perfeito para quem valoriza todos os momentos do dia a dia. Para quem sabe investir no futuro. Para quem busca liberdade. Para quem sabe investir no futuro. Para quem busca valorização. Este é o ponto de encontro entre você e uma nova vida. E ela fica melhor aqui. Na localização mais desejada de águas claras. The Point Residence. Realização Direcional Engenharia.